Hoje nós vamos fazer uma pausa na análise dos produtos financeiros e vamos falar da última decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, e da ata dessa última reunião, porque isso pode configurar o fim do aperto monetário. Em outras palavras, o fim do ciclo de alta de juros que teve início no Brasil em março de 2021, quando a Selic estava em 2% e a inflação medida pelo IPCA estava em 6,09%. De lá para cá, a Selic foi elevada para 13,75% para combater uma inflação que anualizada atingiu o pico em abril e chegou a 12,13%. A queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional, a redução da alíquota do ICMS para combustíveis e produtos essenciais como energia, telecomunicações e transporte público e a queda no preço de várias commodities como minério de ferro, milho e soja, diante da perspectiva de uma desaceleração no ritmo de crescimento da economia global, trouxeram alívio para a inflação no mundo e no Brasil. Por aqui, o alívio foi maior por causa dos combustíveis. Em julho, tivemos uma deflação de 0,68%, a maior da história e a inflação anualizada caiu para 10,07%. Novos cortes no preço do diesel e da gasolina já foram anunciados e a expectativa é de que a inflação em 2022 termine em 6,5% ou, quem sabe, até abaixo disso, dependendo da intensidade de desaceleração do crescimento global que pode provocar mais queda no preço de commodities. Voltando para o Brasil, a ata do Copom trouxe sinais claros de que o ciclo de alta da Selic deve se encerrar nesse nível de 13,75% e se houver uma nova alta, ela será de no máximo 0,25 ponto percentual. O mercado, diante da ata e do anúncio, precificou os sinais desse fenômeno, parada na taxa de juros e empresas que necessitam de crédito, como varejistas, aéreas e incorporadoras, subiram. O índice Bovespa disparou, os juros futuros caíram, o dólar caiu forte com uma entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira e se desvalorizou perante o real. Mas o bom momento do Brasil está nessa projeção de menos inflação e mais crescimento. Mas as incertezas globais persistem. Estados Unidos, Zona do Euro, Reino Unido lutam para controlar uma inflação provocada por uma guerra que ainda não dá sinais que vai acabar.